Fala galera que é bota na bota play com mais um vídeo de last day galera para fazer as novas entregas aí com vocês eu vou ver minha pontuação, minha pontuação ainda tá pouca né mas eu quero essas caixinhas aqui ó vou pegar 3 dela, nem sei se dá para fazer, acho que dá para fazer 3 dela né eu peguei bastante item ali ó ó é 8 desse e 4 desse ou ao contrário agora nem lembro, eu vi ali ó vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer essas entregazinhas aqui estamos ali com os itens da temporada né, de todas as semanas vamos ver o que que vai dar aqui né, eu tô com pouco ponto para fazer todas as entregas então a gente precisa de pegar mais pontos né, talvez invadir uns bunk aí, umas coisinhas do tempo aí vai dar né, vamos ver aqui ó, vamos aqui ó, vamos aqui, vamos aqui e aí ó, eu quero entregar, é dessa caixa aqui ó, tem 2 né vou pôr 3 aqui ó, vou pôr sem o seguro tá, vou pôr sem o seguro, apesar que sem o seguro não dá para eu escolher a primeira opção né, vou tentar escolher a segunda, a primeira opção geralmente aumenta meus pontinhos ali né mas tá de boa e vamos fazer, tem coisa mais 3, era para eu fazer 6 hein, eu vim no pensamento de fazer 6, eu fiz 3 porque eu não entendi o porquê né, não entendi o porquê mas tá de boa, coloca aqui ó, e me dá você ó, vamos fazer essas 3 aí e vamos fazer a entrega dos outros ali tá, só não vamos fazer aquela que pede 400 eu não vou ter os pontos para isso né, não vamos ter os pontinhos, mas tá de boa pega aí, pega aí, e rapaz ali não deu para fazer os 3 dela não, mas aqui vai dar ó, aqui vai dar tranquilo de boa beleza e beleza vamos aqui ó vamos aqui ó, nesse daqui coloca os 3 aí, vamos com o seguro aqui ó eu vou no primeiro, porque a intenção é aumentar aquele primeiro a pontuação ali ó, eu não quero ganhar 4 cor, eu não quero ganhar 4 cor, eu quero que é 26 vire 30 na verdade eu queria que virasse 200, mas não dá não deu ó beleza, beleza, então vamos entregar essas caixinhas aqui ó a outra caixa você, 1, 2, 3, eu acho que foi você aqui né, 1, 2, 3 eu nem sei se eu tenho aqueles itens ali ah, aqui eu tenho né, esse cérebro, esse aqui eu tenho de sobra, meu Deus do céu agora o do Halloween aqui ó, que eu não vou ter cara, não vou ter, mas a gente vai resolver esse aqui, eu não sei se eu tenho nas minhas mensagens tá, eu vou ver, acho que eu tenho nas minhas mensagens sim, espero, deixa eu ver aqui galera, eu não tenho nas minhas mensagens, tá, olhei ali eu não tenho, então o que a gente vai fazer, eu vou dar um pulo ali vou dar um pulo lá com com, nossa, fugiu o nome com a ração pra gente conseguir, é, pra gente fazer aquelas 3 caixinhas, é, pra fazer aquelas entregas, é, porque é ali desse jeito aqui ó pulo aqui com a ração aí eu consegui 5 ali ó, ó, maravilha agora eu tenho nas minhas mensagens ó, pega os 2 aí ó aí sim, vamos lá continuar estranho então beleza, tamo aqui ó coloca aí, agora vai dar agora temos 11 desse daqui ó já vou tacar ali também e já faço as 3 caixinhas e vamos fazer as entregazinhas vamos ver se a gente consegue fazer as outras ali ó enquanto meus pontos durar pra comprar caixa, tá, porque aqueles pontos de 400 ali, tá ruim hein vamos aqui ó, vamos com o seguro mesmo iniciar eu quero ver algo a 14 né pouquinho ponto ali ó não aumentou eu quero que eu ganhe um frango assado um frangozinho meu Deus do céu, um frangozinho ó, somente o frango né e você né, vamos aqui com o seguro iniciar, 28 pontos vamos ver, vamos ver ó fui pro primeiro ah, não, aqui não aumentou os pontos ali de novo no primeiro não aumentou os pontos e eu não ganhei nada né adiantou nada beleza então eu tenho aqui esses de 400 mas eu não vou ter eu não vou conseguir comprar as caixas e fazer eles né então vai ficar pra uma outra hora conseguimos aqui mais duas caixinhas dessa né vou pegar eu vou juntar pra depois a gente abrir muitas eu só tenho as duas eu só tenho as duas então beleza vamos lá galera pegar mais pontuação pra nós galera, nós estamos aqui no banque bravo né desativar a torreta, abrir portas pra gente pegar uns pontinhos aqui matar uns camarada pegar uns itens a gente veio do jeito que mais brutal aqui ó e eu fiquei errado ali eu vim do jeito mais brutal aqui ó deixa eu tomar você cheio de itens cheio de itens aí ó vai fora para de que os filhos fez você vai explodir explode logo toma granada aí ah o outro ficou defendendo véi isso aí cospi o chão todo mesmo vai cospi o chão todo ó ele ficou parado lá ficou parado a saliva doida dele acabou né ó explosivo ó o outro que cospi chato também ó vem cá o bicho feio vem cá o bicho feio aqui não aqui não cadê ó mega não tem granada pra me soltar ali ó vai morrer vai morrer dezenove como é que é explosivo explode a gente não ganha ponto né aí aí é sacanagem aí não pode aí é muita sacanagem ó o gritão ali ó ó o senhor gritão vai fora ó que cosparada que ele me deu ali véi você tá muito doido não sei você não cospi nem explode né mas vai acabar nossa isso ainda deu ali tempo de matar ele né deu tempo vamos lá vamos lá uma coisinha boa coisinha boa coisinha boa vem coisinha boa beleza 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 comprimir não é comprimir não é remedinho ali né anti-radiações então vem ó bicho feio vem aí vem aí vem aí tomar pipoco vai cuspir não vai cuspir mais não posso mais não beleza aqui a gente passa em cima do cuspir mesmo gente é minha vida eu ainda continuei em cima do cuspir né defende não defende não defende não defende não aí agora que é o cara do gás não né agora não opa esse outro ali já passou na frente de dentro eu fico com sede mentira deixa eu comer uma cenourinha aqui ó opa os verme vai fora o parasita a gente não ia pôr nos parasita também não que sacanagem já começou bem né começou bem né bem desse jeito tá doido tá doido tira esse escudo aí tira esse escudo 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 tira vai 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 ter vou voltar a fazer vou voltar a enrolar a língua vai fazer eu voltar o mapa todo que que é isso toma aí acho que agora que é o bicho do gás né deixa eu colocar a máscara aqui ó toma granada aí no cc granada foi ele não sai fora sai fora sai fora e o outro ali tá daí um solta gás o outro defende tá tá uma coisa doida aqui coisa doida coisa doida sai fora cadê o que defende ó na hora que eu matar isso outro vai começar a defender ó ah que sacanagem não então vamos voltar pro outro lado ó vem pra cá parou de defender beleza beleza vamos aqui deixa eu pôr mais uma arma aqui pra nós e vamos lá deixa eu entrar aí é ó começou a defender no outro isso vai explodir explodir deixa eu comer mais uma cenoura aqui ó tem a merced ali ó vai su não tô pra sua conta não manda aí anda anda su tira esse escudo aí ae su tá doido tá é muito doido muito doido muito doido então aí ó você já era cadê o explosivo explode logo aí que eu não tô pra sua conta não o outro explosivo aqui explode logo aí que eu também não tô pra sua conta pôr mais uma arma aqui os parasitas já era agora o bichinho sai daí sai daí sai daí bichinho deixa eu bater ó Beleza, beleza Abre aí, abre aí, abre aí Deixa eu colocar atadura Agora quero atadura Tá bacana Ah, era pra impor a máscara Deixa eu pôr a máscara Toma granada Deixei minha vida aqui Não defende não, defende não, defende não Beleza, beleza, beleza Vai lá, vai lá, vai lá, vai brincar com eles Vai brincar com eles Vai brincar com eles Voltar meu café, pegar você Por você, comer você Bacana, 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 agora tá tranquilo Agora tá tudo dominado Tá tudo no esquema aqui, ó Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá brincar com os bichinhos, sou Vai lá brincar com os bichinhos Eles são tão carentes aí, ó Vai lá brincar com eles Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí Agora você vai morrer, né Já parou pra arrancar Vai morrer Já era Já era, rapaz Quantos pontinhos, quantos pontinhos 121 pontinhos Tchau aí, seu frango Vamos subir aqui, ó Sobe, sobe, sobe E tá beleza Vamos subir também Ok, e vamos abrir aqui, ó Mais itenzinhos aí Ó, pra nós Ó, cara, vem um tanto, hein Desses itens de entrega Cacetada Depois a gente vai Eu vou ter que Vim aqui de volta Pra pegar skin Vamos fazer os outros andares, galera Deixa eu trocar por você Fazer os outros andares aí Nos próximos vídeos Pra gente pegar mais itens desses aí E pegar mais pontos Se você gostou Dê seu like Eu sou o Balto E vejo no próximo Muuu E vejo no próximo E vejo no próximo E vejo no próximo